O Comitê de Combate ao Coronavírus se reuniu na manhã desta quarta-feira para definir estratégias de ações para os próximos meses. A situação é preocupante, pois os casos continuam aumentando. Quanto ao Covid, está descontrolado, infelizmente, o município. Essas aglomerações que a gente está batendo em cima, está surgindo agora o resultado. Nós estamos com 70% a 80% de contaminação de cada 100%, ou seja, 70% está vindo contaminado, 80%. Então, o que a gente está discutindo aqui é sugestões de como melhorar ou como ferramentas para diminuir essas aglomerações, que a gente tenta evitar isso. Então, isso aqui a gente faz uma sugestão ao gestor municipal para ver se ele vai recebê-la ou não. Ele é o prefeito, é o que tem a palavra final, e a gente sugere. O Liquida Rolim, que tem previsão para o mês de outubro, foi um dos temas do dia. A CIME está anunciando o Liquida Rolim, que é tradicional no município. Então, a gente também discutiu aqui, a gente fez algumas sugestões, vamos mandar para o gestor. E ele que vai decidir o que fazer. Nós, enquanto comitê, infelizmente, nós temos que agora não ser contra o Liquida Rolim, mas sim como vai ser feito. Que protocolos serão usados de segurança. Então, enquanto a gente não tiver isso na mão, a gente não pode definir ao certo se somos a favor ou contra. Então, nós podemos sugerir formas e ferramentas para que, se realmente vinha a acontecer, que aconteça da forma mais segura possível para a população e também para o município. Porque, se a gente continuar nesse ritmo de casos que está acontecendo, nesse ritmo de transmissibilidade, com certeza vai acontecer como outros estados. Nós podemos retornar às fases e aí fica difícil controlar a população.